Vamos começar. Fiquem com Deus. Tchau. A sua missão vai muito além da missão de um professor. Você é um verdadeiro mestre. Você soube despertar a nossa admiração de um modo único e se tornou uma inspiração para nós. Muito obrigado pela sua dedicação, paciência e carinho ao lecionar. Nós só podemos agradecer por ter feito parte das nossas vidas e ter a certeza de que tudo o que aprendemos vamos levar por toda a nossa vida ao nosso mestre toda a nossa gratidão e carinho. Melhor, professor, obrigado por fazer do aprendizado, não um trabalho, mas um contentamento por fazerem com que nos sentíssemos pessoas de valor, por nos ajudar a descobrir o que fazer de melhor e assim fazê-lo cada vez melhor. Despedida. Chegou o dia que irei me despedir de uma pessoa tão especial quanto vocês. Eu não imaginava que eu ia ficar tão sentindo como estou, mas eu quero que vocês saibam que, mesmo de longe, eu vou estar sempre por perto. Quero agradecer pelos carinhos e por toda a compreensão e por toda a ajuda que vocês lhe deram. Obrigado, professores. Até breve. Não acabou! Primeiramente, quero agradecer a diretora Val, vice-diretora Patrícia Barrada, coordenadora Sueli Fernandes, professores Marcos Torres, Biologia, Marcos Antônio, Geografia, Dilce Melo e Jailton, Educação Física, Deixe Português, Bruno Aldo, Rio e Udei, Matemática, Ivana Sintra, Sociologia, Carlos Moreira, Física, Magna Cotes, História, Roberto Fernando, Filosofia, Cláudio Paranhos, Química, Nádia Leal, História da Arte, DIGAS, Produção de Texto e uma pessoa que nunca vou esquecer, que me ajudou nos momentos de pânico, eu não saía da sala por conta que eu tinha medo das faltas. Essa professora é Cláudia Couto Carvalho, minha professora da Sintra Sérgio. Nunca não esqueço de ela ter realizado o meu sonho de eu ir na Rádio Sociedade da Bahia, na Rede Record de Televisão. Ok, chegamos ao final da nossa apresentação de mensagem de agradecimento. Depois dos créditos, quero agradecer a todos os professores e colegas, Deus, inclusive meus pais presentes, e o IAT, que me ajudaram a chegar até aqui. Obrigado. Obrigado.